Andei te observando esses dias, deu pra perceber Tem algo aí dentro que tá te apertando Um labirinto em grande e tá se formando Os dias tão difíceis, tá pesado, não dá pra negar Acorda preocupado e dorme e chora E dia após dia vai acumulando Tudo tão complicado e confuso são vários gatilhos Que despertam em você a dúvida e o medo Mas amanhã vai ser melhor, isso não é segredo A noite vai terminar e o sol vai voltar a arranhar E então vai trazer um novo dia Você encontra a saída E se tudo desandar, volta pra mim Vou saber te acalmar Fala pra mim, te conheço desde o seu primeiro respiro No dia mau, dia alegre, estou aqui pertinho E se tudo desandar, volta pra mim Vou saber te acalmar Fala pra mim, te conheço desde o seu primeiro respiro Do dia mau ao dia alegre, estou aqui pertinho Eu ando todo dia pelas ruas do seu coração Conheço cada buraco que nele foi feito Cada ferida que até hoje ainda faz efeito Eu te conheço muito bem E sei quando você não está bem E sei que o que existe aí dentro É somente eu que entendo E se tudo desandar, volta pra mim Vou saber te acalmar Fala pra mim, te conheço desde o seu primeiro respiro Do dia mau ao dia alegre, estou aqui pertinho E se tudo desandar, volta pra mim Vou saber te acalmar Fala pra mim, te conheço desde o seu primeiro respiro Do dia mau ao dia alegre, estou aqui pertinho Conta pra mim que eu sei resolver Eu cuido de você Eu cuido de você Conta pra mim que eu sei resolver Eu cuido de você Eu cuido de você E se tudo desandar, volta pra mim Vou saber te acalmar Fala pra mim, te conheço desde o seu primeiro respiro Do dia mau ao dia alegre, estou aqui pertinho Eu cuido de você Obrigado.